O Pentágono do Sol Primeiro Pentágono do Sol Os doces Xadai As criaturas obedecem Os Espíritos angelicais Que reverenciam com o inferno Agradecer a mim Que cesse as chuvas E leve para os metais de cor E se ajude a sua voz Na sola deste país Agradecer a mim Espíritos Espíritos que os meus papaios estão reprimidos E a sua voz E a sua voz E a sua voz E a sua voz É fácil E a sua voz Porque o meu fato É Que não é É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL